10 centímetros que a escala para 50 é que vale a quantos metros? 5 5 Então eu vou pegar a régua e vou botar aqui de lado Vou marcar 0 Até o número 1? 10 10 o que? 5 centímetros Que vai ser igual a quantos? 5 centímetros Tranquilo? Eu vou botar as medidas Vocês vão riscar a réta Agora coloque a réta correta 0 até 10 0 até 2 E aí coloque quanto representa isso em média O desenho vai ser em centímetro Mas a resposta Representa o contexto em média Compreendido? Vamos ver isso aí Compreendido?